E Joinville foi a primeira cidade do estado a receber um encontro organizado pela Fiesc e a Associação Catarinense de Imprensa para aproximar o jornalista do empresário. Aconteceu hoje, hoje de manhã, num debate visando o diálogo produtivo. O polo produtivo do norte do estado representa hoje 13,4% da economia. É o maior PIB de Santa Catarina. E de todos os segmentos, a indústria fica com 13,4% da fatia. O que acontece no interior das fábricas impacta de forma direta na economia, nas famílias e nas ruas. Em épocas de crise e recessão, os olhos se voltam justamente para quem produz. De um lado, a imprensa em busca de informações. E de outro, empresários receosos de abrir os números. Para melhorar essa divulgação e estreitar relações, a Federação das Indústrias e a Associação Catarinense de Imprensa promoveu um painel entre jornalistas e empresários. Entre os convidados estava o apresentador da RIC TV Record, Paulo Alceu. Quem está no outro lado do microfone, confirma. Há receio em expor os números, sejam eles positivos ou negativos. Eu acho isso um momento muito bom, da gente quebrar um pouco esse estigma que existe, principalmente por parte do empresário, com relação à imprensa. Há um medo muito grande de falar com a imprensa, o que pode acontecer. Eu acho que a gente tem que desmistificar isso e tratar a imprensa como um trabalho relevante que vem prestando à sociedade e nós somos parte disso. E já que o encontro é com a indústria, a gente não poderia deixar de perguntar. Já passamos da metade do ano e, afinal, qual é a perspectiva dos empresários em relação à economia para os próximos meses? Nós vemos que talvez há uma possibilidade de recuperação em 2017, mas o importante é ter bom senso, equilíbrio e manter a empresa até chegar no momento da recuperação. Pois é, foi interessante e muito motivador. Agora, os empresários, apesar de revelarem um certo otimismo, digamos um otimismo controlado, apostando em 2017 como um ano, de repente, de recuperação, há um sentimento de que o pior estacionou. Embora dependerá do reaquecimento do emprego para que seja restabelecido um cenário mais positivo e um sentimento também mais positivo.